e fala pessoal tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo do canal pessoal hoje eu vou ensinar vocês uma forma prática a tirar o print da tela de qualquer celular Android tá é é muito fácil fazer apenas você baixando um aplicativo top ele já vai resolver isso para você apenas tocando com um dedo na lateral da tela tá não precisa ficar apertando o botão às vezes o teu botão também tá com defeito alguma coisa assim tá então eu vou mostrar aqui para vocês pessoal primeiro vai ter que entrar aqui na Play Store tá o logo do meu aqui tá diferente porque eu tenho um vídeo mostrando como mudar a launch do Android para ficar exatamente como iPhone tá então tá desse jeito porque tem uma launch eu tenho vídeo novo aí que tá aí no canal se você gostou dessa launcher aqui veja o meu vídeo pessoal então vou entrar aqui na Play Store tá aí eu já deixei aberto aqui para vocês tá o nome do aplicativo para vocês podem estar baixando é isso aqui ó full screen gestores tá então eu vou fazer eu desinstalei para poder instalar e mostrar para vocês tudo certinho tá então vamos instalar vamos agora a instalação as avaliações do app são ótimas né 4.5 e vou guardar finalizar a instalação beleza pessoal finalizou tá vamos abrir então clique em abrir aí pessoal como todo aplicativo quando ele vai utilizar o sistema ele pede é permissões né então primeiro na primeira permissão esse app on top vamos clicar nela aqui você autoriza permissão e volta beleza já tá autorizado e acessibilite vamos autorizar também e você vai vir em serviços instalados e aí full screen gestores e ativa ele aqui dá ok beleza já liberou o aplicativo pessoal aí aqui ó muito muito interessante ele tem todas essas configurações tá é como esse vídeo relacionado só ao print facilitado só clicando só puxando o dedo na tela tá eu vou deixar todos eles como print tá então você clica em cima tá do left edge tá aí o que que você vai ter que fazer aqui ó você vem aqui no sweep e aí você vem aqui até a opção take screenshot clicou beleza aí você volta se você é esse é o lado esquerdo né para você colocar o dedo na tela e já tirar o print lado direito vamos fazer também aí a gente deixa tudo já ativado né ó take screenshot também já tá ativado esse botão é de também vamos fazer a mesma coisa sweep o take screenshot beleza pessoal vamos voltar aqui agora tá aí as outras configurações aqui depois você pode fazer também tranquilamente tá não vai ter problema algum vamos fechar o aplicativo tá tá ele vai ficar sobreposto ao teu android tá então vamos aqui ó vamos supor tô aqui nessa tela você vai pegar aqui no cantinho e vai puxar ele para o lado aqui ó ó já tirou o print tirou de volta lado direito também muito fácil pessoal agora vou mostrar o vídeo aqui é na prática tá eu tirando aqui com o celular então pessoal agora eu já estou aqui na para mostrar para vocês a prática tá então vou entrar aqui no no Chrome e vou entrar aqui no site vamos supor que você quer tirar o print do do site aqui alguma né alguma coisa que eu fiz então mais ou mais ou menos nessa parte aqui é onde fica liberado a função tá você vem aqui puxa para o lado ó já tirou tirou também ó você pode selecionar ambos os lados porque a configuração que a gente fez lá foi para lado esquerdo e lado direito tá se quiser deixar o lado esquerdo para alguma coisa lá direto para outra também pode mas aí fica fácil aqui ó ó ó facilitou aí você vem aqui na galeria ó já vai estar tudo aqui os prints que foram tirados tá fazer um print aqui vamos tirar um print dessa tela aqui só vim aqui ó ó ó beleza pessoal era isso então o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho deixar o seu like e qualquer dúvida que você tenha deixe aqui nos comentários valeu até o próximo vídeo